Uma espingarda calibre 12, 4 munições, muitos anabolizantes e seringas Todo esse material foi encontrado pela polícia na casa de James Fernandes Garcês e encaminhado para a Superintendência Estadual de Investigações Criminais Na internet, ele é conhecido como James Onda Sempre postava vídeos ostentando muito dinheiro Nesse, por exemplo, ele aparece deitado em seu carro de luxo Esse indivíduo ostentava, inclusive se abanando com dinheiro Uma residência com piscina, carro de luxo Sendo que ele se apresentou como sendo um vendedor autônomo Ou seja, o padrão de vida que ele apresenta é compatível com o trabalho lícito que ele diz desenvolver As substâncias apreendidas serão agora encaminhadas para o Instituto de Criminalística Para que sejam periciadas Agora ele vai ser autuado em flagrante A manutenção da sua prisão depende agora exclusivamente do judiciário E nós temos 10 dias aí para concluir esse inquérito policial